Rapaz do Senhor Jesus, fazendo a meditação na Palavra de Deus, tenho uma reflexão para compartilhar com você nesta tarde. Uma palavra muito conhecida que se encontra no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 15, versículo 11 em diante, que fala sobre o filho pródigo. A Bíblia relata que havia um homem, empresário, que tinha também dois filhos. O seu filho mais moço chega até ele e diz, Pai, me dá a minha parte da minha herança. E o pai escuta e dá a parte da herança dele. Passado um certo tempo, ele sai da casa do seu pai e vai viver em uma terra diferente. E assim, ele gasta o seu dinheiro sem pensar, vivendo uma vida louca. Arrebentou seu dinheiro com meretrizes, com os prazeres da carne, e ficando assim sem dinheiro da sua herança, porque ele não investiu seu dinheiro em nada. A Bíblia relata que houve fome naquele lugar onde ele se encontrava, ao ponto de ele estar sem dinheiro e procurar emprego em um local onde se criava porcos. E ele trabalha ali. E ali, ele chega ao ponto de querer comer a comida dos porcos. E refletindo bastante sobre a vida, ele lembrou da casa do seu pai, e lembrou até dos funcionários do seu pai, que os funcionários do pai dele comiam muito bem. A Bíblia relata que ele, refletindo, ele decide voltar para a casa do pai. E quando ele regressa, ele diz que pecou contra Deus e contra o pai, e que ele não era mais digno de ser chamado de filho pelo pai. Mas o pai lhe recebeu de braços abertos. E o que eu quero falar com você nesta tarde, ainda que você tenha andado errante, ainda que você tenha feito coisas que desagradaram a Deus, o Senhor Deus, se você se arrepender, estará igual aquele pai, de braços abertos para te receber de volta à casa. O pai manda que trocasse as vestes daquele jovem, colocasse o anel no dedo e uma nova sandália, e fez uma festa maravilhosa. O que eu quero dizer para você é que as coisas que nós temos nesse mundo é passageiro, mas o nosso Deus tem eternamente os braços abertos. Só é necessário que você queira. Aquele homem gastara todo o seu dinheiro, foi passageiro, foi uma alegria momentânea, mas passageira. E o que Deus tem para a nossa vida é eterno. O Senhor tem algo maravilhoso para a gente, só que é necessário que você volte para a casa do pai. Volte para a casa do seu pai. E é essa palavra que eu queria deixar para a meditação. É que Deus, se você se arrepender, estiver disposto a voltar, Ele estará sempre de braços abertos para te abençoar. Amém? Deus abençoe grandemente. Fica com Deus. Deus abençoe grandemente. 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 Tchau, tchau.